Fala aí gente, beleza? Aqui quem tá falando é o Vino do Opsalvagem e hoje a gente vai continuar aqui com a nossa jornada aqui no Minecraft né gente Hoje a gente vai minerar um pouco, mas eu aproveitei antes do vídeo gente, já minerei bastante Pra não ficar uma coisa muito repetida né, que minerar é meio que repetido né gente, vai ter que ir minerando, procurando as coisas e tal Então meio que isso é muito enjoativo né gente, então eu aproveitei e já minerei um pouco antes pra ajudar a gente a não precisar ficar minerando que nem maluco, beleza? Bom, como vocês podem ver aqui ó, eu tô na primeira vila que eu nasci aqui no jogo né Eu vim aqui pra essa vila gente, pra mim ver se eu encontrava cenoura, porque as duas lá perto da minha casa não tem cenoura Então eu cheguei e vim pra essa vila aqui, ver se eu consigo encontrar, mas pelo que eu tô vendo só tem plantação de abóbora aqui gente Só tem abóbora meu, é só abóbora Cara, abóbora é tão fácil de se encontrar na floresta Precisava nem ter plantação de abóbora aí ô village Mas tá bom né, fazer o que? Não posso reclamar, eu estou aqui assaltando eles Eita Opa Olha isso gente Caraca, é pra colocar armadura Que top Será que eu consigo quebrar com essa picareta aqui de normalzinho? Ah moleque, quebrou ainda, peguei um peitoral ó Ah moleque, nossa gostei demais disso gente, calma aí Show demais Agora eu vou poder colocar minha armadura aqui Ela vai ficar bonitinha lá na sala, com a de feixe lá na minha sala Caraca, eu gosto, vou até roubar essa fogueira aqui pra mim Ah não, não vou roubar não, tô brincando Beleza, então bora lá voltar pra caseta lá né Caseta tá num lugar mais destacado lá, minhas árvores Estaca de longe gente Por isso que eu gosto daquelas árvores É muito top Olha isso, fica muito bonita as árvores de cerejeira cara Mas são muito bonitas Acho que a coisa que eu mais gostei aqui da atualização hein É que o pântano não sou de é Se tiver perto daqui da casa, pode ser que seja longe pra caramba Ó, o que vocês podem ver aqui, a gente voltou aqui ó Ó, o mato tá invadindo aqui, tá quase chegando em tudo aqui ó Aqui o cais eu vou ter que arrumar gente, porque esse cais tá muito feio Tem que fazer de pedra né Ó, de madeira pra ficar legal Aí colocar os barquinhos tudo aqui ó Aí fica legal gente Beleza Ah, eu não fiz as gaiolas ainda tá Eu ia fazer a dos coelhos e dar Opa Opa É o, é o vendedor Ele tá dentro de casa Onde ele tá? Peraí, peraí gente Cadê ele? Ah, meu querido Eu vou ter que te matar Sinto muito, meu querido Eu quero a corda Me dá essa corda aí Me dá essa corda Anda O que que acontece com os animais dele? Fica na minha mão? Eu consigo ficar com os animais dele Ou eles vão sumir? Não sei Calma aí Calma aí Nossa, eu fiquei com os camelos dele Que da hora Peraí Onde eu vou colocar eles? E se ele sumir? Ah, eu não sei Bom, mas eles tão de roupinha Ah, que legal Do nada Eu achei dois camelos Ah, acho que eu vou por dentro de casa Não sei não, hein Eu vou ter que usar Vou ter que usar as cordas Não tem jeito Vamos pôr eles aqui Fiquem aí por enquanto Deixa eu fazer aqui rapidão Calma aí Não tava nem esperando Encontrar o vendedor Aqui, gente Do nada Que da hora Deu sorte Ah, gente Descobri uma coisa também É o cafado da cabra ali O bugado Ele caiu no buraco Ele tava vivo Eu falei Ripe, ripe Ele tava vivo O safado Rindo da minha cara Ah, eu não gostei disso não Agora eu tô com vontade De matar ele O safado Tava rindo de mim, gente E ele tava ali Esse tempo todo Escondidinho Pra você fazer tão grande Ainda Que eu nem sei Se vai ser assim A garola Aí Deu certinho Ficou meio feio Esse rosa em cima Ah, é tudo bem Não importa Mas aí não Ah, moleque Nossa, que coisa feia Vou arrancar isso aqui, gente Vou fazer pelo menos Três Porque esse rosa aqui Ficou horrível E aí, vaca Vocês tão bem? Ah, rapaz Agora eu tenho Eu tenho Lhama Ou camelo Não sei Vocês não tem corcunda, né? Então é lhama mesmo Rapaz Pra que elas não sumam, hein? Aí, gente A gente vai poder trazer porco E fazer a garola de porco, gente Ah, que legal Nossa, fiquei até Contente agora Caraca Hoje o dia Tá bom, hein? Mineirei Encontrei coisa pra caramba Vou colocar minha armadura aqui, ó Ó, vai ter armadura direto aqui Perfeitamente Aí, ó Fechou, gente Olha que legal Nossa Top, cara Caraca Caraca Que legal Gostei demais Nossa Hoje o dia tá ótimo, gente Tá perfeito, cara Perfeição, ó Aí, beleza, gente Aí eu falei pra vocês Combinado Os itens que eu encontrei Lá na caverna, gente Temos uma name tag A gente vai poder Colocar nome Em algum dos animais Tô pensando em colocar Na cabra Porque ele é fujão Ou no jegue Aqui no burro Aí temos Dois esmeraldas Quarenta e três ferros Isso aqui é muito bom Muito útil Dois discos aqui De música Que ainda nem tem No caixa, né? Mas vou deixar guardado Carne podre É... Pólvora Redstone Linhas Três ouros Trinta e um lápis azul Semente de balancia Bolsa de... De polvo Eu não sei o que que é isso Carvão E uma cela É, foi legal, gente E agora temos dois laços Isso aqui vai ser muito útil Faz demais Aí, mais uma galinha também, ó Fechou, ó Três galinhas Rapaz Hoje o dia tá daqueles, hein, gente Ó O mato tá invadindo aqui já também, ó Ai, tem que não cair Esse negócio de pedra ainda Mas tudo bem, vai Hum, deixa eu ver um negócio Nossa Nossa, eu tinha uma picareta de ferro Eu podia ter perdido O negócio de armadura Que bom que eu não perdi Nossa, se eu tivesse perdido Eu ia ficar com muita raiva de mim, mano Bom, gente Agora eu vou mostrar pra vocês Onde é o mineiro aí, ó Nossa, aquela caverna É muito, muito grande, gente Tipo, é demais Ela é muito boa Mas é longe Eu poderia ter pegado uma cela, né Pra voltar depois Ah, mas tudo bem Eu volto em off Acho que eu vou terminar o vídeo Mostrando pra vocês Onde que fica Essa caverna Pra não ficar um vídeo Tão grande, né Porque Minerar demora, gente Cansa Esse aqui é o local Onde eu mineirei, gente Ó Ó Aí desse lado Tem que fazer uns parkourzinhos Aqui, ó Vai descer De lugar Porque tem um cavalo ali Cavalo, o que você foi fazer aí, meu truta? Fica perdido aí na vida Coitado Ó, truta Cuidado aí, meu parça Aí desse aqui Aí você vai fazendo um parkour aqui, gente Ó Devagar, devagar E aí você desce aqui na caverna, ó Tá vendo? Quando eu coloco tocha assim, gente Significa que eu já passei por aqui, ó Com um jeito de não precisar minerar no mesmo lugar de novo Então eu sempre coloco tocha Como vocês podem ver, né Eu tinha um pack inteiro de tocha E agora já tô com 13, só Aí eu fui minerando essa mega caverna grandona aqui, ó Fui minerando Fui deixando umas partes mais escuras Algumas partes ainda nem fui, ó Tá vendo, ó Pra lá eu nem fui Porque, ó Tudo dá a entender que é uma lava Não é tocha Ó Vocês podem ver também Tem equipamentos aqui, ó Tem ferro Tá vendo, ó Tem bastante coisa ainda pra mim Observe Pegar aqui nessa caverna, gente Eu fiz uma leve Uma leve minerada, cara Nem foi tão grande Já encontrei muito recurso aqui Cara, eu falo pra vocês, gente Jogar a mãe é tão É tão bom, cara Que eu até esqueço que eu tô minerando Nem sei quanto é que eu mineirei Falar a verdade É jogo bom, assim Pra passar o tempo Fazer uma saga aqui pra vocês, né Essas cobras não servem pra nada, tá, gente Nem adianta procurar isso Então, vocês podem ver aqui, ó Tem muitos lugares ainda pra ir, ó Olha pra lá, ó Não fui pra lá ainda, ó Olha, não fui nada pra cá ainda, ó Olha que caverna grande Tem esses pilares de pedra aqui, ó Que legal, ó Deve ter lugares pra descer aqui ainda Mas até agora eu não achei nenhum diamante Eu preciso tanto de diamante, gente Mas eu ainda não achei Diamante tá em falta aqui Ó, essa mega caverna tinha que ter, né, gente Mas, pelo que eu tô vendo, não tem, não E não é Não é uma ravina Se fosse uma ravina Eu ia cavar em volta Pra ver se eu encontrava Uma mina abandonada, né Mas como vocês podem ver Não é uma ravina, não É literalmente uma caverna mesmo Tá vendo? Ela é bem funda Tem bastante coisa aqui Carvão aqui não falta numa caverna, né, gente Bom, gente Então, o que que eu vou fazer agora? Como eu mostrei pra vocês Todas as localizações que eu fiz hoje, né A mineração de hoje foi a base desse vídeo, gente Eu minerei bastante Pra poder mostrar os recursos Que eu consegui pegar, né Não esperava achar um vendedor no final ali Acabei matando ele pra me pegar as cordas Não sou bobo, né Cara, essas cordas é muito útil Pra levar animais pra casa, gente Se você não tem cenoura que nem eu, gente Você pode usar a corda E levar os porcos pra casa, gente O coelho em si Eu não sei se eu consigo pegar Mas vou tentar levar os coelhos também Bom, agora já que eu consegui achar os laços, gente Agora eu vou realmente terminar A galá do porco e do coelho E trazer pra vocês no próximo vídeo Aí a gente vai ter literalmente todos os animais Quer dizer, todos não Falta o camelo ainda Falta o camelo E acho que lobo só Mas depois eu acho que vou ter todas as cores de gata Eu vou fazer umas atualizações mais legais aí Fechou, gente? Bom, gente Então o vídeo vai terminando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou do vídeo, se inscreva no canal Compartilhe com os amigos E até a próxima, bonitos Beijos aí do que te ouvir Tchau, tchau 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 Tchau